Poder aqui, safe, deixa eu ver se ele pega o CV aqui, mano, é, nossa, mano, meu Deus, deu uma doença, velho, ele vai pegar o CV, nossa, nossa, é uma estrela, velho, meu Deus, uma estrela do Stars, mano. E galera, formar aí não, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de uma das guias aí das finais da Kezu Cup, né, que foi a primeira competição aí que deu um bilhete dourado, né, uma vaga pro Mundial, separei os ataques pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Gaku, Kazuma, Stars, Klaus e Bernal, Takana, Yata, Lavi, Herói, Aiko. Takana? Mudaram? Não era o Rainberry? Meu Deus, repara o Rainberry, mano. O Gaku, bora ver. Começou. Uau, que lalo. Vamo ver. Calma. Tua Kana? É, o Rainberry foi jogar no Vasco, mano, eu já vou chamar ele pro nosso time aqui, o Rainberry, mano. Ó, calma. Safe. Baby, Furi aqui. Ó, tá conseguindo limpar essa parte aqui de baixo, hein. Pegou a besta, nossa, a Rainha tá só no fiapo, hein. Quebrou ali. Bom, por enquanto tá indo bem, mano. Perdeu a Rainha! Meu Deus do céu, ele perdeu a Rainha na bomba, véi. Meu Deus, mano. Por enquanto tá indo bem, só foi eu falar, mano. Ah, meu Deus, mano. Ô, parece que ele tá rindo, véi. Não parece que ele tá rindo, véi. Meu Deus, mano. Parece que ele tá rindo, mano. Toda vez que eu olho o Gaku, parece que ele tá rindo, véi. Nossa, mano. Cara, não acredito, mano. Calma, relaxa. Tá pegando CV ali, véi. Coringou. Não, a culpa não foi minha, mano. Meu Deus, que doença que deu, mano. Nossa, véi. E eles que estão jogando no horário bom deles, né. Porque lá pra eles é 10 da manhã, véi. Né? Na verdade, já é quase 11 da manhã. Meu Deus, como o tempo passa rápido quando a gente tá vendo ataques monstros. No Clash. Nossa, mano. Calma. Calma, calma. O percentual vai ser muito baixo aqui, véi. Ah, ó. Tá sério, tá sério. Agora tá sério. É, 10 e pouco da noite pra eles, mano. Nossa, o percentual foi bem baixo, mano. Meu Deus. Osso, mano. Ó. Queime na aceleração ainda, véi. Ele não conseguiu improvisar bem. Calma. O Clash Chips ganhou de 11 a 10, mano. O Clash Chips ganhou de 11 a 10. Ó, ó, só. Ó, só. Ó, ó o corte do Berna, mano. Meu Deus. Lançou, mano. Lançou o corte, véi. Ó o Berna, véi. Ó. O corte do Berna só perde pro Kazuma, mano. O Kazuma ali não dá, véi. Tão esperando aqui o próximo. Ó, o Heróia. Esse cara é mito, véi. Esse cara sempre faz... Lalu, véi. Esse Heróia aí. Ó. Blimp lá as 9. Bora ver. Vai, vai, vai limpar aqui na ponta da... Do CV, né? Deixou. Ó. Vamos ver. Deixou invisível. Clone. Fúria. Bom, o Morteiro deu um hit, né? Acho que ele pega tudo aqui, véi. Ó, tá pegando o Monólito. Tá pegando o CV. Ele vai pegar a TI. Tá pegando a Águia também. Tem mais uma invisibilidade. Ele pega a TI. Nossa, ele vai pegar a TI. Nossa, meu Deus. Deixou um Oco extremo, véi. Que Oco, hein? Aparentemente tá... Tá no cálculo aqui, véi. Ele não chegou a pegar o Disseminador, mas... O resto... Ele pegou. O problema é que ele tá suicidando... Onde tem duas bestas que tem modo solo, véi. O que vocês acham? Não sei. Estranho, mano. Ele tem dois lava de gelo pro drop. Vamos ver. Burnout Bases, né, mano? Verdade, véi. Burnout Bases aqui. Agora que eu percebi, ó. Quebrou pra rainha, só que... Ah, já tá dropando, já. Se a heroína consegue pegar essa série aqui de baixo, acho que pega, né? Pô, sumiu as tropas, véi. Cadê o balão? Meu Deus. O que que deu? Nossa, mano. Ó, ele tá rindo também. Pô, esses caras são muito engraçados, mano. Os caras... Parece que ele tá rindo também, véi. Cara... Deu uma dor e esse cara começa a rir, véi. Vai entender esses caras, mano. O pior é que o percentual vai ser baixo também, véi. O percentual também vai ser baixo, mano. 71, véi. Duas doenças, uma pra cada lado, véi. Bernal Bases, mano. Nunca critiquei, mano. É o drop. Nossa, o drop desapareceu, véi. Do nada, véi. Eu acho que ele tem que ter fechado com tinta elétrica, talvez. Mas deu bom, né? Porque tinha muita TI. Três, tem múltiplo drop, né? Duas ali. Não sei. Vamos ver quem... Quem vai atacar agora, mano? É? 13% o ataque. Ah, não. É porque tem que multiplicar por 5. Foi 65% o ataque do navio. E aqui vai ser... Olha, vai dar 80% ainda. O percentual não foi tão ruim assim. Só foi... Foi mais ou menos ruim. Vamos ver. Geralmente quem ataca por segundo... Costuma ser o Stars, né, mano? O Stars, mano. Vamos ver. Quero ver o Stars. Tá com clone, hein? Bleep com clone. Vamos ver. Duas acelerações. Vamos ver o Stars aqui, velho. O que ele vai fazer? Ah, ele vai blimpar lá na águia. Nossa, o blimp safe do safe do Clash, hein? Abriu. Invisibilidade. Clone e fúria. Nossa, ele clonou o Super Akeira lá dentro, velho. Tem mais uma invisibilidade pra jogar. Pegou a TI. Tá pegando as bestas. Mais outra. Ah, ele errou essa daí um pouco, hein? Será que ele pega outra TI? Não, não. Ele guardou uma invisibilidade pra possuir. Será que pegou o suficiente? Ele pegou as duas bestas, né? Tirou o castelo. Vamos ver, mano. Soltou uma Titanete pra ajudar. Ele optou por guardar uma invisibilidade. É porque ele vai entrar pela TI ali, né? Ele tá mais preocupado em afunilar. Vamos ver. Ó, a rainha... O rei vindo aqui, por essa lateral. Safe. O rei entra aqui pra... Ele vem pra Brock e vem pra... Ó, soltou um Ice. Ele sempre usa esse Ice, né, mano? Ó. O rei... Ó, ele tá usando a própria rainha pra trazer o rei pra dentro, velho. Mito, velho. A rainha do cara atrai atenção no rei aqui, ó. Ele já vai sair dropando aqui as nove. Quase certo. Tem dois lá, 26 balão pro drop. Tá sem queima, então ele quer... Bom, o castelo já matou. A rainha pega a TI aqui, ó. Heroína. O problema é que vai ser essa fúria. Mas acho que a fúria joga agora, ó. Usou o poder da rainha rápido. Tá pegando essa ponte já. Nossa, mano. Ele não conseguiu usar mais boas vermelhas, velho. Tá dropando lá por cima. Nossa, fúria... Meu Deus, o balão do CV desapareceu. Ah, meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Poder aqui. Safe. Deixa eu ver se ele pega o CV aqui, mano. É. Nossa, mano. Meu Deus, deu uma doença, velho. Ele vai pegar o CV. Nossa. Nossa, é uma estrela, velho. Meu Deus, uma estrela do Stars, mano. Ele vai pegar com o rei? Nossa, mano. Uma estrela do Stars, mano. O que que é isso, velho? Uma estrela, mano. Deu uma doença aqui, velho. Pera aí. É só. Uma estrela aqui, mano. Do Stars, velho. É, o pai aqui. Foi. Safe. É, o Stars mudou o nick pra... Pra... Um Stars. Vocês que zicaram, mano. Osso. Vamos ver se vai dar bom. Ó, lá vi. Nem... Nem dá pra ver, ó. A câmera do cara, velho. Vai repostar no Insta? Outra coisa no Insta, Gabi? Meu Deus. Vamos lá. Manda lá, manda lá. Meu... Vamos ver se eu... Eu vou conseguir... Fortalecer, mano. Ó. Tá pegando ali... É, tá fazendo esqueleto, né, mano? Que é o padrão. Bora lá, vamos ver. Nossa. Abriram o chat ali. Eu vi ali. Abriram o chat. Meu Deus. Eu vi ali, mano. Vazou o... O atos do Berna ali, mano. Vazou, mano. Se bem que todo mundo sabe o atos do Berna, mano. Vazou, mano. Vazou, mano. Opa, peraí. Ele vai perder a rainha aqui, hein. Quase perdeu, velho. Tá só no fiapo, velho. Vai dropar pelo CV. Tem o balãozão. Ô, tá puxada... Nas guias hoje, mano. Vamos lá. O CV já tá ativo, né, mano? Tá estranho isso aqui, hein. Tá bem estranho esse negócio. Ele tá... Olha, soltou o balãozão lá na ponta. É outro que quer dar uma estrela, velho. Você vê, ele tá ativo na fúria, mano. Meu Deus. Olha isso. Vai dar uma estrela também. Que loucura esses caras, mano. CV... Foi... Quase aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Stars, mano. Não, mas aqui ele pega duas ainda. Meu Deus. Quase aconteceu a mesma coisa, velho. CV ativo na fúria e os caras dropando um monte de balão em cima, velho. Meu Deus, mano. Osso, mano. Acelerou lá em cima. Olha... Nossa, ele deu uma acelerada no... No gigante, velho. Ele acelerou... Ah, verdade. Ele acelerou o gigante, velho. Ele deu feio pelo navio. O Gaku deu 65% e o Stars deu uma estrela, velho. Começaram daquele jeito. A guerra tá... Tá puxada, mano. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver o que tá rolando aqui, mano. Ataque do Berna. Vamos ver, mano. Se o corte vai dar resultado, velho. Blimp, vindo lá por cima. Ele tá fazendo aquele ataque que ele fez ontem, mano. Com o Blimp Super Arqueira, mano. Tá botando o Blimp lá no miolo. Ele chega... Ele consegue pegar o CV aqui, velho. Ó, clonou a Super Arqueira. Deixou invisível. Tem que ver se ele chega a pegar o CV. Outra Fúria. Mais uma invisibilidade. Acho que ele não vai pegar o CV aqui, mano. Ah, deu uma doença. Ele não pegou o CV, velho. Nossa, agora ripou, mano. Navi... Nossa, o Navi tá no cálculo, velho. Tá difícil hoje, hein. Nossa, o Navi tá zicadaço, velho. Tá dando tudo errado pros caras, mano. O Stars deu uma estrela. O Berna deu uma doença. Tá pegando a Águia. Será que ele consegue garantir o CV? O Berna aqui, velho. Não sei se ele pega o CV aqui. Tá bem difícil pra ele pegar o CV aqui. Ele tem Super Balão, né. Ele consegue ainda, eu acho. É, esse era um hit bem arriscado, né. Do Berna, mano. Porque pegar o CV ele tava difícil. Do jeito da posição que ele... Que ele blimpou, mano. Entendeu? Um bago? Será que é um bago? Ó, o que que deu ali? Deu uma bugada ali no... No Berna, velho. O Berna, por algum motivo, a câmera dele apagou, velho. Ó, a câmera do Berna tá desligando, mano. Não, mas ele consegue garantir o CV ainda. Ele tem... Ele tem Super Balão, velho. É, duas ele faz. Não sei o que tá acontecendo, mano. Tá desligando a câmera do Berna, velho. Ó. Não, duas ele faz, mano. Meu Deus, mano. Navi tá zicado hoje, hein. O que tá acontecendo com o Navi, mano? É, o percentual do Berna vai ser o melhor até agora. Por incrível que pareça. Berna, ó. O percentual do Berna vai ser alto ainda. Comparado com os outros. Vai tá putaço aqui, mano. Tá putaço. Entendeu? Bom, foi melhor. Deu 87, pelo menos. Tô planejado pra fugir da Clash Eros e pegar só na final. Será? Não sei. Se o Kazuma der outro PT, sim, tem outra guerra. Pois é, tem mais cinco guerras depois dessa ainda, mano. Ataque do Yata. Hoje é um dia inteiro de guerra, mano. Meu Deus. Sorte que eu... Que eu tenho preparo, mano. Ó, blimpou, hein. Outro blimp com o Super Arqueira, mano. Deixou invisível. Deixou invisível. Fúria. Clonou. Nossa, a Arqueira foi pra doença, mano. Eles colocaram a mola certinha ali, né, mano. Essa mola faz uma diferença absurda. Pegou umas três Super Arqueira ali, velho. Deixou invisível. Tá pegando ali. Calma. Babyzinha ali de leve ali embaixo. Ó, Solava tá indo lá pra Ascenas Fortes, lá. Voltou. Calma. Montar uma equipe do rolo. Ó. É, tô vendo que dá, né, mano. A gente só precisa de um Base Builder, mano. Porque skill, né. Skill... Skill não falta, mano, pros membros. Ó, caçadora. Entendeu? Top. PT já será? Não. Não tem feitiço. Não tem nem guardião. Meu Deus, mano. Não tem guardião, não tem feitiço, não tem tropa, não tem nada, velho. Vai entender esses caras, mano. Lealte muito bem testados. Entendeu? Acho que... Acho que você tem que fazer mais... Rogue Miner, velho. Porque viu como é que tava as Mola ali, mano? A Mola tava posicionada pra pegar a Super Arqueira, mano. Esse Base Builder do Navi é muito roubado, mano. Entendeu? É feio, mano. Outro feio, velho. Nossa, essa gueta é uma loucura. O pior que o... O Navi ainda tem chance. Se eles derem dois PT e defenderem, eles ganham ainda. O Navi ainda tem uma ligeira chance aqui, mano. Entendeu? Quem sabe, né? Acontece um milagre, hein? Top. Vamos lá. Ó. 91, mano. Tô com 2 milhões aqui, mas não sei como mandar. Ué, manda no Pix. Aí, tem o Pix Marinal aí. Live Pix. Ó o Kazuma. Calma. Confia, mano. Calma, mano. Calma. Ó. Meu Deus do céu, Rain. Soltou o Rain aqui já de frente pra 300 milhões de defesa. Fúria. Tem que soltar uma Caçadora no Rei. Soltou. Pegou o Rei já. Tranquilo, tá? Tá com 5... 5 gelo, velho. Ó, o Yeti vai conseguir pegar... A defesa aérea, mano. Quebrou. Ó. Nossa, tem muita caveira aqui, né, velho? Ó lá. Fúria. Nossa, ó. Mitou aqui. Deixou o Rain invisível rápido. Só que agora vai ter duas bestas hitando. Ó. Espalhou o dano, né? Uma das bestas focou no Unicorn. Ah, ele tá tirando o Castelo aqui, ó. Com esse Rogzinho, ó. Ó, Rogzinho maroto aqui, ó. Mas não conseguiu tirar. Deixou o Invisível de novo. Soltou o Rei pra dar aquela tancadinha. Ó, o Rei tankou uma das bestas. Congelou o CV. Meu Deus, tem muito dano aqui, velho. Muito, velho. Mas ele conseguiu entrar, velho. Congelou o Monólito. Por isso que ele tava com 5 gelo, velho. Ó. Agora ele conseguiu chegar onde ele queria chegar, né, mano? Vamos ver. Ó, ele usou o poder da Rainha. Ele vai conseguir pegar o Monólito? Pegou o Monólito! Só que o Lava foi lá pra doença, né? Ah, o Lava tá em cima da heroína, velho. Tá, tá... Ele não tem mais Fúria, né, mano? Faltou... Nossa, faltou Fúria aqui. Ele vai conseguir pegar... A Águia, mano. Ele já tá dropando. Vai ter que congelar a Rainha do cara, né? O Balãozão tá indo lá pro meio. Ó, ele pegou o primeiro Dispersor. O que vocês acham? Pô, a Rainha tá pegando a... Ah, tem duas bestas na Fúria em cima da Rainha aqui, velho. Meu Deus. Será que ele fecha, mano? Ó. Poder aqui, velho. Eu acho que vai ser PT, mano. Tá bem com cara de... De PT isso aqui, mano. É PT, mano. Do Kazuma, velho. PT, mano. Meu Deus, mano. Tô falando pra vocês, mano. O Kazuma tá zoando o rolê, mano. Ele não pode dar PT, velho. Nossa, mano. PT, mano. Meteu o Kazuma aqui. Omito. Swag ainda jogou, ó. Humilhou, mano. Humilhou, mano. Nossa, humilhou, mano. Nossa, tô ficando com uma fome monstra, mano. Ó, o Equal. Ué, ele tá com a câmera... Ah, ele botou um negócio na frente da câmera que não dá de ver direito, velho. Ó, é Zap. Pegou o quê? O que ele pegou ali? Ué, não podia ter pego a besta também? Ele pegou só a TI. Ele errou o raio? Não sei se ele errou o raio. Vamos ver. Rainha aqui, ó. Esqueletinho. Gigantinho. Duas caçadoras no rei. Troncada, hein? Troncada. Vamos ver. Se ele der feio, na V tem chance. É, ele errou, mano. Eu acho que ele errou, velho. O fato dele ter errado pode ser que... Ele deu uma estrela com ele. Faça alguma nubice extrema aqui, velho. Entendeu? Porque... É, se bem que o CV tá bem suave, né? Não tem veneno, não tem nada lá no CV. O CV tá... Ó. Entendeu? Ah, o Castelo saiu na raio. É, aqui deu uma doença extrema aqui, já. Aqui deu uma doença avançada, ó. O Guardião não caiu. É, aqui já deu tudo errado. Deu tudo errado. É verdade. Ele ataca com um dedo, né, mano? Muito estranho, né, velho? Muito estranho, velho. Ó. Ele joga com um dedo só. Ah, não, não. Ele usa o outro dedo aqui embaixo. Ele tá só aqui, ó. Droppou lá. Lava. É, o CV tá suave, né? Aqui não tem como ele não pegar o CV. Só se deu uma doença. Ó, o trem, mano. Tô escutando o trem, hein? Tô escutando o trem, velho. Não sei se vocês estão escutando, velho. Mas, nossa, tá alto. Tá alto monstro aqui, velho. O trem, velho. Meu Deus. É, o trem. É que eu moro perto aqui, mano. De onde passa o trem, velho. Aí o trem de vez em quando ele passa louco aí, velho. Osso, mano. A vizinha chegou de trem? É. É o trem, é verdade? É. Das 11 mesmo, é? 11 horas aqui, ó. Ó. Feio, mano. Vamos ver. Bora ver. Ah, tá passando o add? É. Tudo bem. Não vai estar fazendo tanta diferença, porque... Ah, agora quando passa o add, o coisa fica minimizado no canto, né? A live. Ou não fica, mano? É, o trem tá... É, ele tá mais longe agora, mano. Ele minimiza agora, né? Porque eu tava vendo também. Eu tava vendo esses tempos. É o Klaus. Vamos ver. Tá fazendo esqueleto, hein? Esqueleto. Aqui ele tem que dar PT, né? Não tem muita outra opção. Bora ver. O navio ainda tem chance, mano. O navio ainda tem chance. 5 caçador, ó. O mito, velho. Tá limpando ali aquela ponta. Tá pegando a TI e o castelo, velho. Ele quer pegar a cabana também. Pegou. Pegou a TI e pegou o castelo, mano. Ó. Execução monstra aqui. Parece eu, velho. Vamos ver aqui. Ó, desarmou a fúria. Entendeu? Calma. Relaxa. Rei vindo por aqui com a rainha. Olha, ele vai... Porque a rainha pegando o monólito, velho. Ele vai dropar pelo CV, mesmo de frente pro dispersor. Tá com o blimp, né? Pode ser que ele vá fazer alguma coisa diferente. Soltou um ice pra tankar a rainha. Caçadoras. Tá pegando a rainha aqui. Pegou já. Vai ter que congelar o monólito, né? Ah, não. Eu tô por usar o poder da rainha, velho. Nem congelou. Tem uma invisibilidade pra rainha ainda. Ó, deixou. Tá pegando o mon... Ih, o rei abriu o disseminador, hein? Heroína. Ó, o rei tá tankando duas bestas. Já tá dropando, velho. Com o blimp, velho. Poder guardião. Loucura, hein? A rainha ali pôs a parte de baixo. É, a rainha meio que afunilou pra heroína, né? Ele queria a heroína pegar nessa parte aqui, ó. Ele usou o blimp safe, mano. Bom, se é que ele chega a pegar... Não sei, tá estranho esse hit aqui, hein? Será que ele vai dar PT, velho? Tá bem... Tá um pouco estranho isso aqui, né? Aquele dispersor do CV deu uma ripada, velho. Eu acho que é feio, mano. Não tem tropa. Como é que ele vai pegar a heroína, velho? Não é feio, mano? Nossa. É feio, velho. Soltou um ice lá na heroína. Caçadoras. Ou não? Não dá pra saber, né, mano? Tem congelado o disseminador aqui. Congelou. Será que vai dar, mano? Tem duas acelerações. Vai acelerar agora. Acho que o balão de baixo, né? Acelerou. Nossa, tá muito puxado isso aqui, velho. Acelerou de novo. Será que ele fecha, mano? Ó, tem a Fênix. Vai dar PT ainda, velho. Meu Deus, PT, velho. PT, PT. Nossa, PT, mano. Olha o Navi, mano. Talvez os caras vão virar a guerra ainda, velho. Que loucura, mano. PT, mano. Agora o cara do Kazmaki tem que dar PT pra ganhar, velho. Vamos ver. Ah, é o Bernal. Tá Bernal ali embaixo, velho. Meu Deus. Nossa, mano. O Bernal joga nos dois times. Não sabia que o Bernal tinha virado japonês, velho. Mas tudo bem. Vamos ver. O Bernal virou japonês aqui, mano. Ó, o Walkie Hog do Takana, mano. Ó, mudou agora. Nossa, mano. Essas transmissões da Supercell, mano. Essas transmissões da Supercell são muito loucas, velho. Não dá, velho. É o Takana, mano. O Takana que entrou no lugar do Rainberry, né? Vamos ver. O Rainberry que jogava aí. O Takana faz muito Walkie Hog, mano. Eu já lembro já da época. Será que a rainha desce pra besta aqui ou ela vem pra altar da heroína? Vamos descobrir. Acho que ela vem pra besta, né? Tá mais perto, aparentemente. Entendeu? Ó, ele tá com o Discord aberto ali, tá vendo? Nossa, mano. Bora ver. Ô, ele joga numa mesa de... Que mesa é essa, mano? Uma mesa minúscula, velho. Olha, vai quebrar. Ele já pegou o ca... Ó, desarmou uma... Uma bomba preta, velho. Safe. Ó. Tem que ter... Desarmou outra bomba preta, mano. Mito, velho. É, aqui ele tem que arriscar tudo, né? Então ele não vai segurar nada aqui. Ele vai meter o louco. Vai conseguir pegar o rei com uma caçadora agora, meio de lado aqui, ó. Apesar que a caçadora morreu, mas tudo bem. Ele deve soltar o rei aqui embaixo pra tancar a besta solo, né? Ó, a Tei veio meio que no cálculo. Aqui tem mais... Congelou a Tei. Nossa! Quase... Nossa, perdeu o poder da rainha, velho. Ah, no boa nessa ponta aqui, velho. E não tem mais fúria, mano. Ah, perdeu as curadoras. Nossa, o navio vai ganhar ainda, mano. Meu Deus, mano. Impossível, velho. Esses caras vão ganhar ainda, velho. Nossa, mano. É, ele tá spamando lá por cima. Ele vai dar uma estrela aqui. Ele tá... Tá tentando o máximo, né? Mas não tem o que fazer. Nossa, o Rogue desapareceu pra duas. Tem na fúria, velho. Navi bases, mano. Ô, esse base build do navio, mano. Tá louco, cara. É muito monstro. É. É um bago mesmo, velho. É um bago. Navi ganhou ainda, mano. Monstro. Um bago, velho. Meu Deus. 11x9, mano. É, o Stars já deu uma estrela, velho. Carregado o Stars, mano. Carregado mostramente, velho. Stars carregado, mano. Ganharam, velho. Monstro. 85%. Apareceu o winner na via. Agora acertaram, ó. O outro tinha errado, velho. Marius, o Stars dá uma estrela jogando sua equipe. Seria o negócio de criticar ele? Não, se o cara dá uma estrela, o ideal do... Não criticar, mano. Fica criticando, velho. Kiko, cara do clã e pronto. Vai ficar perdendo tempo discutindo, velho. Pronto. Resolveu na hora, velho. Não, tá safe, tá safe. Tá. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Barostar do Clash Mini, vou deixar o link aqui em cima. Você pode inscrever no meu canal secundário lá e me dar aquela fortalecida, né? Também meu código, meu código marinal, você pode ativar aqui na loja. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também se inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. E até a próxima.